para a tela. Então, essa é a 23ª aula já, vocês acham? Então, as primeiras 10 slides são tudo repeteco, porque vocês já viram e eu preciso deles apenas para vocês recordarem. Então, hoje é 21 de dezembro, a 23ª aula, que eu esqueci de botar aqui, é claro. E só para vocês recordarem o que eu falei, a primeira molécula, o primeiro sistema molecular constituído de dois átomos que nós estudamos, foi o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, mas ionizado. Então, dos dois elétrons que a molécula teria, eu arranquei um, então ficou um sistema com um elétron só. E aí nós pudemos importar as autofunções do hidrogênio, do átomo de hidrogênio, do átomo, para cada um dos dois átomos. Aqui você tem a representação na linha de cima das amplitudes de probabilidade, das cis, né? Aqui somadas no estado fundamental, um S, e aqui subtraídas, são sempre exponenciais em torno da posição do núcleo. Então, o núcleo está aqui onde está o biquinho, né? O núcleo do átomo está onde está o biquinho aqui e o outro onde está o biquinho aqui. Então, são exponenciais decrescentes, eu só estou desenhando para vocês verem que você está pegando duas funções e fazendo uma combinação linear. Então, duas funções te dão duas novas funções, combinação linear, uma soma, outra subtração. Desenhei as duas, a soma e a subtração, e uma tem uma interferência construtiva no meio e a outra não. Então, quando você vai ver, o elétron tem uma probabilidade de estar no meio dos dois núcleos maior nessa, no estado que corresponde a essa combinação, e enquanto que na outra combinação, aquela que vai com o sinal menos, ele tem um ponto que ele não tem probabilidade praticamente, em torno do qual ele não, a probabilidade dele ser encontrada é nula. Então, o estado mais ligado é justamente aquele aonde o elétron está no meio, sabe? Ele está blindando a repulsão entre esses dois núcleos. Então, essa que é a ideia. Você precisa pôr uma... Ele funciona como uma cola, né? Para evitar que um núcleo repila, faça agir a repulsão, sei lá, repila, fica feio, né? O outro núcleo. Então, esse é o estado mais ligado, esse é o menos ligado. Isso era do hidrogênio iônico, molécula de hidrogênio iônico. Achei esse desenho que eu achei genial, né? Com os dois. É exatamente o mesmo desenho, só que agora tridimensional. Não é nem tridimensional, é só bi, né? Porque está no plano XZ, tem os dois biquinhos, mas os dois núcleos estão ao longo do eixo X, tá? Então, tem um núcleo aqui, mais ou menos, no centro desse bico e outro núcleo aqui. É que não dá para você desenhar isso em três dimensões, tá? Porque você usou duas e pôs a densidade de probabilidade no terceiro eixo. Por isso que é dois biquinhos aqui e dois biquinhos aqui, com uma reta nodal aqui no meio, né? Onde você... Tudo está zero aqui no meio. Mas acho que é bom você ter a ideia... Ver esse desenho, em vez de só ver esse, porque esse é um recorte, né? Isso que você está vendo no slide 3 é uma fatia disso aqui que está no slide 4, tá? É fatiado. Que nem você fatiar um bolo, você fatia ao longo do eixo do X e você vê os dois picos aqui, o vale aqui, você vê direitinho. Achei legal esse desenho. Ele é bastante didático. Pelo menos eu acho. Bom, aí nós vimos que o estado que é simétrico, ele tem, quando você escreve a energia potencial, que é essa curva com essa flechinha, vocês estão enxergando meu mouse, né? Se não tiverem, me digam. A energia potencial tem um mínimo, né? Que é exatamente no menos 16,3. Então, está 2,7 elétrons voltam para baixo do 13, e esse ponto de mínimo é o ponto de equilíbrio, onde que o elétron tem uma posição de equilíbrio estável, né? Entre os dois núcleos. E o outro estado, que é o dado pela outra flechinha, você vê que não tem mínimo. Ou seja, não liga, né? Não adianta você botar o elétron aqui que não liga, tá? Muito bem. Então, nós vimos isso. Depois nós passamos para estudar para o H2, que agora não mais íon, já a molécula neutra. E nós vimos que o importante é que os dois elétrons tinham que estar... Agora são dois elétrons, né? Eles têm que estar no meio dos dois núcleos. Eles estão preferencialmente no meio, né? De tal maneira, exatamente, diminuíam a repulsão entre os dois núcleos. Então, aí você formava, da mesma maneira que você fez no outro caso do H2+, você formava duas combinações, né? Das autofunções de cada átomo que compõe a molécula. Um é uma soma, o outro é uma subtração. São dois estados, um S, que você está somando, aqui no caso do hidrogênio. Então, a soma favorece os elétrons no meio dos dois núcleos. E a diferença não favorece. Então, intuitivamente, você sabe que se os elétrons estão no meio, eles vão diminuir a energia, porque eles estão diminuindo exatamente... a energia total, né? Porque eles estão diminuindo a repulsão, tornando menos efetiva a repulsão de um pelo outro. Então, por isso que essa energia é mais baixa e a outra é mais alta. É mais alta porque não tem elétron no meio, e a repulsão, então, entre os dois núcleos, ela é full, né? Full, é maior. Então, eu chamei de simétrica e antissimétrica, mas isso é no caso particular dos dois orbitais S que eu estou somando aqui, tá? Muitas vezes vocês podem encontrar, em livro de química principalmente, com um índicezinho G ou U, que é exatamente par e ímpar em alemão. O que vocês não precisam saber é só saber que se tiver um Gzinho e um Uzinho, quer dizer exatamente isso, que é uma função que é antissimétrica ou simétrica quando você troca os dois núcleos de lugar, tá? E aí você faz esses esquemas de níveis. Você faz, você está ligando dois átomos, então você põe o orbital atômico de um átomo à esquerda, do outro átomo à direita, e dois orbitais atômicos vão se combinar. Um que tem energia mais baixa, a energia está subindo aqui, tá? Um que é o que eu desenhei aqui em azul, oceano, não sei que cor é essa, é o ligante, é o que tem menos energia, e o outro é o antiligante, que tem mais energia, tá? Então, aí você tem que preencher os orbitais moleculares, e cada orbital é exatamente a mesma coisa que no orbital atômico, comporta dois elétrons, um com o spin para cima, deixa eu desenhar aqui, um com o spin para cima, e outro com o spin para baixo. E aí acabou, porque o hidrogênio só tem dois elétrons, você pôs no estado de energia mais baixa, se você tivesse que pôr mais um elétron, o próximo elétron não tem, o terceiro elétron você teria que pôr aqui, tá? Você teria que pôr aqui, então isso aí seria um H2 menos, teria que pôr aqui em cima, para comportar os três elétrons. Então você preenche cada nível, cada dois níveis atômicos, dão dois níveis moleculares, cada nível molecular comporta dois elétrons, um com o spin para cima, um com o spin para baixo, e aí você vai preenchendo conforme vão aparecendo os orbitais. Esse aqui, o Emanuel, era o desenhinho que eu queria que... Eu queria rodar esse GIF, é um GIF, que está na Wikipedia, para Molecular Orbitals. Ele é muito rápido, é muito rápido para a gente identificar. E eu não tenho certeza que vocês tenham entendido esse gráfico bem. porque aqui, esse filminho, né? E, na realidade, é um filme que é importante do ponto de vista de quem estuda a mecânica quântica. Por que isso aqui depende do tempo? Porque ele está pondo a psi, a psi total, a psi com bolinha, que a gente fala, como tem no iceberg, tem um psi com bolinha, que é função do R e do T. Por isso que depende do tempo. E a parte do tempo é um E elevado a I ômega T, onde aquele ômega é E igual a Hni, E igual... E sobre H cortado é o ômega, né? Então, tem uma parte aqui que é real, que é a parte azul, e a parte vermelha é a parte complexa do filminho. Então, por que eu queria fazer mais lento? Porque eu queria mostrar que a hora que um é máximo, o outro está no zero. mas eu não consigo identificar isso, que a hora que o azul está lá em cima, o vermelho está passando no zero. É muito difícil ver, porque está muito rápido o filme. Mas é isso, é a parte real e a parte imaginária da psi completa, da parte espacial vezes a parte temporal. Eu acho muito legal isso aqui. Acho que bem didático. Tentem ver se vocês entendem o que você está graficando aqui. É um estado 1s. É um estado 1s. Então, você está exponencial para um lado, exponencial para o outro, mas está oscilando na amplitude, porque tem uma parte temporal que é um E elevado a menos I ômega T. O que é? Cosseno de ômega T mais I seno de ômega T. É seno mais I cosseno, tanto faz, é a fase. Mas é sempre menor do que 1. Então, por isso que oscila no tempo. Uma hora é máximo, uma hora é mínimo. Vai para cima e vai para baixo. E tem parte positiva e parte negativa, porque você está graficando a psi, não a psi quadrado. É importante você ver isso, que tem parte positiva e negativa, senão não faz interferência. Se for sempre positivo, você não tem interferência construtiva e destrutiva. Então, isso aqui merece que vocês gastem uns par de minutos olhando, tentando entender o que está graficado, tentando entender. a esquerda e a direita são orbitais atômicos, como é um átomo de hidrogênio. E no meio são as somas, a combinação linear, ligante embaixo e antiligante em cima. Então, isso aqui, esse slide é uma aula. Vale a pena. É uma aula de mecânica quântica, não apenas para moléculas, mas você entender o que você está graficando e representando. Vai, podem me perguntar o que vocês não entenderam e eu vou aproveitar enquanto vocês pensam no que vocês não entenderam. Eu vou tomar um gole d'água porque está um calor federal aqui. Não dúvidas. Vocês ainda estão aí? Sumiram? Vocês estão aí, né? Deixa eu ver se vocês estão aí. Eu estou. É, eu estou vendo que você está. Vamos ver se o resto do pessoal está. Bom, espero que esteja, porque este negócio também não me diz que está... Mas você está entendendo, Emanuel? Você percebe que ele é muito rápido? Porque eu queria ver ele parado, mas ele não para no lugar que eu quero. Ele não para no máximo. Então, eu queria que ficasse o azul, por exemplo, no zero e o vermelho no máximo. Daí o vermelho diminui e o azul começa a crescer. Você entende? Mas nessa velocidade aqui, não dá para ver isso. Passa muito rápido. Tá, professora. A senhora quer que... acho que tem 90 imagens por segundo aqui. Então, tem que pôr um tipo menos, né? Põe 20. Nem que seja... Põe 10 por minuto. Fazer mais lento. Frear ele. A senhora quer que seja um vídeo mesmo ou a senhora quer que eu tire, digamos assim, que eu congele alguns frames específicos que a senhora quer usar para análise? Ah, se você congelar três seguidos, está ótimo. Porque teria que congelar um na hora que está no máximo e o outro no zero. É isso que eu quero. Porque não dá para perceber. Eu tenho dificuldade. Por exemplo, aqui embaixo, a hora que para o azul, o vermelho está no zero. Mas eu... A gente não tem resolução no olho. Nossa resolução é de décimo de segundo só. Então, não dá para identificar. Está muito rápido para a gente identificar. Entendeu? Pode ser congelado. Pode ser congelado, sim. Eu já achei o GIF na Wikipédia. Já peguei aqui no computador. Já baixei. E me manda um e-mail, alguma coisa assim, explicando direitinho o que a senhora quer. E eu faço. É, porque esse aí, eu entrei, ele está com 91 frames por segundo. o que significa que você teria que ter uma resolução do nosso olho 10 vezes melhor do que nós temos. Porque 90 frames por segundo dá um a cada centésimo de segundo. E a gente só tem resolução de décimo de segundo. não vai dar nunca para a gente identificar isso aí no nosso olho, entendeu? Então, se tem 90 frames por segundo, teria que ter o quê? Porque se fizer 10 frames por segundo, a gente consegue acompanhar. Tem que diminuir uma ordem de grandeza. Mas eu te explico, sim. A senhora que manda, se você... É, é uma brincadeira também, tá? Emanuel, encara como uma brincadeira. Mas o mais importante não é você aprender a fazer o filminho. É ver o que está representando aqui. Sim, sim. Aprender a física por trás. Esse que é o mais importante. É que fazer o filme é fácil. Eu só preciso saber o que a senhora precisa. Para mim, isso é tranquilo. Eu faço menos de 10 minutos. Ah, que legal. Nossa, que cara bom. Tá, então você pode fazer a coisa mais simples. Pega a psídua do átomo de hidrogênio. Bom, eu te explico depois. Não precisa fazer isso agora. Tá? Então, isso era a molécula de hidrogênio. Ah, então vamos continuar. Aqui está no slide 10 a energia potencial, a energia total, na realidade, para o estado simétrico, que tem o mínimo, né? Tem um ponto de equilíbrio, que é muito mais ligado do que o H2+. Porque, justamente, você tem dois elétrons entre os dois prótons para contrabalançar a repulsão entre os núcleos. Então, ele é bem mais ligado aqui. E o antiligante não tem, não tem, então, mínimo, não vai formar uma molécula. Bom, aí a energia de ligação 4,5, isso tudo eu já falei. Aí, foi a parte que, agora, daqui para frente, foi a parte que foi mais prejudicada, porque estava no fim da aula passada. Então, eu vou tentar fazer com mais calma, porque eu acho que é também bastante instrutivo para vocês verem o que a mecânica quântica permite você fazer. E a tônica do que eu vou falar é sempre combinação linear. Você sempre vai somar funções ou subtrair funções, tá? Então, no caso da molécula de hidrogênio, nós estávamos ligando dois átomos de hidrogênio com um elétron que estava no estado fundamental, que é o 1S. Então, isso aí é assim, tirar a doce de criança, tá? É a coisa mais simples que existe. Mas nós podemos formar outras ligações, átomos mais complicados, onde os elétrons que estão desemparelhados, os elétrons de valência mais externos, não estão em um orbital S, mas estão em um orbital P, tá? Ou em um orbital D. D eu nem me arrisco a desenhar. Nos livros, no nível que nós estamos, sempre aparecem só as ligações com os orbitais P, né? Então, por exemplo, o que você tem? Tem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, que começa a preencher. Tem 1S2, 2S2, 2P. Aí você está no 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Você está ligando. Qualquer coisa que eles forem se ligar, são esses elétrons da última camada que vão fazer, vão ser responsáveis pelas ligações, tá? Então, no slide 13, eu ponho os eixos. O eixo aqui, você tem que tomar um baita cuidado, porque o eixo X é o eixo ao longo de onde estão os dois núcleos, tá? Então, tem um núcleo aqui, o outro núcleo aqui. Os dois núcleos que você vai ligar, sejam eles de nitrogênio, de boro, de oxigênio, whatever, carbono, o que você quiser. Então, esse eixo horizontal é o X e o vertical aqui, na tela, é o Y. Portanto, o Z está apontando para o nariz de vocês, tá? X está para a direita, Y para cima, então, Z está na ponta do nariz. Deixa eu mostrar isso para vocês no vídeo. É assim, ó. X está para a direita, o Y está para cima e o meu dedão está indo no meu nariz, ó. Tá? Regra da mão direita. Isso é importante saber, porque senão dá uma confusão danada, porque é sempre, é convenção ser regra de mão direita, né? O XYZ tem que estar, você gira o X para o Y, dá o Z. Tem que estar nessa direção. Tem que ser destrógeno. Por convenção. Aí, quando você estuda os orbitais atômicos, P, normalmente, que você vai nos livros dos átomos, você define o eixo principal, aquele eixo Z, que a gente sempre fala, estuda a componente Z do momento angular, Z, Z, Z. Esse Z, em princípio, é qualquer, mas a gente sempre chama Z o eixo, que é um eixo especial, na física atômica. Aqui, é mais difuso. Tem gente que põe o Z, tem gente que põe o X. Como as figurinhas que eu tirei são do creme, e o creme usou o X, você tem que fazer uma mexida aí na tua cabeça, mas encarem isso como um... é meramente, é uma mudança de nome do eixo, não é? A física não muda por causa disso. Então, você tem o PX, o PY e o PZ, o PZ está ao longo do eixo Z, tá? E o PXY somados, é uma bexiga aqui na direção do X, outra bexiga na direção do Y, a hora que você soma as duas, dá uma rosquinha, ou, melhor, o termo correto é um toroide, um negócio que parece um pneu, porque você compôs o PX com o PY. Então, esses são os estados atômicos. No nosso caso, nós estamos chamando, o que é eixo Z da física atômica, eu chamo de X. Então, o X vai ser aqui, tá? Então, o X vai ser o eixo, ao longo do qual estão os dois átomos que vão se unir. Aí, o Y e o Z são os dois que estão nos planos perpendiculares, tá? Então, eu risquei as letrinhas aqui e pus as letras novas como tinta vermelha aqui, tá? Só para não dar confusão. Então, no slide 16, tem os dois tipos de ligação que você pode ter, que é uma ligação de dois orbitais ao longo do eixo que une os dois núcleos, que é este aqui, tá? Como o eixo é o X, ficou PX com PX, é convenção. Se você chamasse isso aqui de eixo Z, seria PZ, PZ. Cara, isso não é o importante. O importante é que você tenha uma interferência construtiva no meio, tá? Uma probabilidade... O que que quer dizer uma interferência construtiva? Que as suas PXIs, os valores somam, dê um valor maior, de tal maneira que, na hora que você quadrar, vai ter uma maior probabilidade, você tá vendo, tá mais escurinho aqui, para os elétrons, os dois elétrons, um daqui da esquerda e um elétron do átomo da direita, estarem no meio dos dois. Essa que é a grande característica. Aqui, eu tô usando a palavra somar no sentido de combinação linear, na realidade. Você tem que ver que jeito que você faz para reforçar, é isso que é o termo certo, a probabilidade de estarem aqui no meio, os elétrons estarem no meio entre os dois átomos. Então, essas duas flechinhas simbolizam, então, a força resultante atrativa entre os dois núcleos. E como essa ligação é ao longo do eixo dos X, que não tem o equivalente ao momento angular, o número quântico que descreve, é um M igual a zero. Então, eles chamam isso aqui de S, como se fosse um estado de momento angular, componente Z do momento angular, nula, com ML igual a zero. Mas, como não é um ML, porque não tem nada aqui assim, eles não põem S, mas põem o S grego. Então, em vez de você falar São Paulo, Distrito Federal, você vai falar o sigma para o S, o pi para o P, o delta para o D, o fi para o F, o gama para o G, e assim por diante. Você usa as letras gregas aqui. No momento, eu só preciso do sigma e do pi, que são os dois que vão entrar quando você faz a ligação de um orbital P, um elétron no orbital P, com outro elétron no orbital P. Então, se é o longo do eixo, é sigma. Se é uma ligação de orbitais, elétrons em orbitais que estão perpendiculares ao eixo, ou o py aqui que está desenhado, ou o pz que estaria entrando e saindo aqui da tela, são ligações pi. E são mais fracas. Você vê que a força atrativa aqui, a flechinha resultante, desta com esta, é menor do que essa aqui. Então, essa ligação pi, ela é mais fraca do que a sigma. Por quê? Porque os elétrons, os orbitais se sobrepõem, mas se sobrepõem fora do eixo. O eixo entre os núcleos está aqui e os elétrons em vez de estar no meio, estão meio no meio de viés, então fora do eixo. Ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo. Não entre os dois. Aqui, os elétrons têm um efeito de cola muito maior do que aqui, nos off, fora do eixo, nas ligações pi. Muito bem. Vocês vão me interromper ou estão entendendo tudo? Bom, então, aí você começa a fazer os orbitais moleculares. Então, de cada orbital atômico, vão aparecer dois. Então, um S vai ter o ligante e o antiligante. Dois S atômico vai te dar o ligante e o antiligante. Você vê que eles juntam, eles estão juntando os dois aqui, mas eles estão juntando para R tendendo para infinito. Tendendo para infinito, é claro que eles juntam, porque fica só o átomo. Volta para o estado anterior. Se você põe os dois núcleos, um infinitamente longe do outro, você não tem mais molécula, você tem só o átomo. Então, aqui nos três orbitais P, você tem o quê? O P ligante e o Px ligante, que é o mais ligante, que é o que está na direção dos dois átomos, que estão se unindo na molécula, e os outros dois ligantes também, mas fora do eixo. E depois os antiligantes, o Px, o Px, o Px, o Px e o Px antiligante. Então, você tem aqui, três aqui, três para cada átomo, você vai ter, então, dois átomos, três vezes dois, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você continua tendo seis estados. Você tinha seis antes, três Px, Py, Pz para um átomo, Px, Py, Pz para outro átomo. Então, três mais três dá seis. A hora que você chega aqui, você vê que você ainda tem seis. Então, não tem nenhum milagre de multiplicação de estados, é o mesmo número de estados. só que eles se separam na energia nessa ordem, né? O de mais baixa energia é o orbital que é ligante, que é uma combinação, de tal maneira que a energia é mínima, porque tem mais elétrons entre os dois. Tem uma maior probabilidade, não vai ter mais elétrons, tem uma maior probabilidade dos dois elétrons estarem entre os dois núcleos. Px, Py, Pz e idem, idem. Agora, para os antiligantes, tem uma menor probabilidade dos elétrons estarem no meio entre os dois átomos, portanto, a energia acaba sendo maior. Então, é isso que eu tentei explicar aqui, no texto. E aí vieram os exemplos, os exemplos do nitrogênio. Então, do lado de nitrogênio, tem sete elétrons cada um, cada átomo. Então, tem que pôr 14. Então, olha só, soma comigo. Você põe 2, 4... Cadê o... Peraí, deixa eu achar o mouse aqui. Você põe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, você pôs... Você não precisou ocupar os orbitais que são mais energéticos aqui em cima. Você pôs tudo nos menos energéticos. Notem que esses orbitais moleculares são desenhados para baixo porque eles têm energia menor do que os atômicos correspondentes. Então, são mais ligados. Por isso que chama ligante, que ele vai diminuir a energia. Por que dois átomos prefeririam se unir em uma molécula? Porque o resultado tem energia menor do que os dois separados. É esse o ponto. Se não fosse assim, nunca nenhum átomo se ligaria ao outro. O resultado final tem que ter energia menor do que os dois separados inicialmente. Então, o nitrogênio é particularmente muito ligado. Vamos lá. Se você tivesse que fazer... Bom, não vou fazer. Vamos fazer aqui. Eu pus... Esses todos aqui são sigma. Então, sigma, sigma asterisco. Asterisco é para dizer que ele é antiligante. Sigma, sigma asterisco. Aí você tem o sigma ou sigma asterisco do 2P quando é na direção do átomo. Quando é Px com Px, Px com Px. E aí você tem dois aqui no meio, que são os resultados do Py e do Pz. Py, Py, Pz, Pz. Então, tem aqui os dois no meio. Então, pus todos para vocês seguirem a sequência. E a sequência das bolinhas é exatamente a sequência que está aqui. É a mesma sequência. Siga de baixo para cima que você entende. E aí você tem que pôr dois elétrons em cada estado. Exatamente para obedecer Pauli. No caso da molécula de oxigênio, você tem dois elétrons a mais que estão num orbital antiligante aqui. Não tem jeito, porque você encheu todos os orbitais ligantes aqui embaixo, no nitrogênio. Agora você tem que pôr mais dois. Esses dois a mais só podem estar aqui. Não tem jeito. E, por último, tem que chamar a atenção que eu poderia ter posto um elétron, em vez de pôr um em cada, que são dois, duas combinações lineares. Podia botar os dois. Cadê a caneta? Ai, caneta. Caneta. Em vez de botar esse aqui, eu poderia ter posto aqui. Mas isto já tem energia maior do que este. Por um efeito que é residual. É aquela regra do Hund, que nós já vimos também em Física Atômica, dizendo, ah, quanto maior o spin, menor a energia. Então, aqui você está dizendo o quê? O que você está subentendendo com esse desenho? Você está subentendendo que os dois elétrons aqui estão paralelos, com os pins paralelos, de modo a somar o maior valor de spin. Então, é exatamente o que o Hund fala. Mas isso é um efeito residual. É a mais. Vocês se lembram na teoria da... Como é que eu falava? Na teoria dos calos, né? Você tem a dor de cabeça, a dor de barriga. Esse aqui é o calo no pé. É o efeito... É o terceiro efeito em ordem de dor. Pronto. Nada como dar um exemplo que não tem nada a ver, né? Mas acho que vocês me entendem. Aqui tem os desenhinhos feitos. Ou os orbitais, né? Para ver como é que você combina. Isso aqui é para o oxigênio, tá? Você vê que tem dois elétrons aqui em cima. Então, isso aqui é o oxigênio. Não sei por quê que não está escrito, mas depois eu coloco oxigênio aqui. E você vê o rachuradinho quer dizer sinal menos. Então, aqui você está somando psi 1s com psi 1s. Aqui você está fazendo psi 1 menos psi 2. Psi 2 mais psi 2. Psi 2 menos psi 2. Então, aqui o rachurado, aqui nesse desenho, quer justamente sinalizar o sinal menos da história. Como é que você vai combinar, né? Vamos lá. E agora, aqui também, aqui está em cor. Em vez de estar no rachurado, está em cor. E mostra como que favorece a construção, né? A interferência construtiva das duas psis no meio ou a interferência, eu digo a soma, né? Destrutiva quando são dois sinais diferentes. idem, idem, quando é na perpendicular, que forma as ligações pi. Quando tem os dois o mesmo sinal, favorece e forma um estado ligante. Quando tem sinal diferente, antiligante. Bom, vamos lá. Agora tem a parte do carbono. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir. Acho que não vou conseguir. Mas vocês veem o filminho depois. Eu não vou nem tentar, porque vai dar um puta trabalho. Mas eu quero só comentar com vocês, porque eu acho muito, um exemplo muito bom, a hibridização do carbono, né? Que são, é a base de toda a química orgânica e é a base do nosso corpo. Todas as moléculas que nós temos no nosso corpo, que são moléculas formadas, que não estão nem num orbital S, nem num orbital P, mas em orbitais que são misturas de orbitais. Então, por exemplo, a molécula que é mais conhecida do carbono, a molécula mais simples do carbono, é essa daqui, que é o metano. é CH4. E todo mundo de vocês sabe que o carbono é tetravalente. Mas ninguém nunca me perguntou como é que o carbono é tetravalente se ele é 1s2, 2s2, 2p2. Ele tem dois elétrons no último orbital P. Então, de onde veio esse 4? Esse 4 vem justamente de misturas dos dois, do orbital 2s com os orbitais 2p. Então, você vai fazer um bolo, você vai misturar farinha com leite, com ovos, com açúcar, e vai fazer novas coisas das misturas. Então, é isso que é a hibridização. São misturas. Aqui, eu jocosamente fiz a mistura do cavalo com o burro para dar a mula, porque o número de cromossomos é diferente. Mas, aqui na química, você está misturando orbitais. É muito legal. Então, eu vou tentar mostrar isso para vocês. O carbono tem seis elétrons. O carbono, átomo. Então, é 1s2. Esquece os elétrons 1s. Por quê? Porque eles estão muito perto do núcleo. Muito perto. Eles são os mais ligados ao núcleo. Mas o 2s e os 2p, que são os da camada mais externa, da camada, não da subcamada. Esses aqui estão relativamente perto. E esse estado, que é o estado 1s, que comporta dois elétrons, e os três estados p, o px, py, pz, do átomo, estão relativamente próximos. Então, o que acontece é que, desses quatro, elétrons, você, na realidade, passa um elétron para o p, fica com p3, né? Por quê? Porque, lembra do Hund? Favorece ter espinha alto. Então, você põe os três, tira um daqui, põe no p, e agora ficou um em cada, né? Se você pusesse em caixinhas, acho que o desenho em caixinhas está no próximo slide, você tem um elétron em cada kitnet. E disso que você vai fazer uma mistura de um kitnet S, onde você tem um elétron, e três kitnets, kitnet é o termo jocoso para orbital, onde você tem um elétron em cada. Então, você vai misturar esses quatro orbitais. Misturar, a gente quer dizer, significa combinar, né? Combinar, fazer uma combinação linear, ou com sinal de mais, ou com sinal de menos, nós vamos ver isso. E nós vamos combinar esses quatro orbitais em proporções iguais, tá? Então, o resultado vai dar quatro orbitais equivalentes, que são misturados. E a gente chama SP3, porque eles estão exatamente... Você misturou desse jeito, tá? Com um elétron no orbital 1S e três elétrons no orbital P. Você misturou esses quatro. E aí ficou assim, ó. Em vez de você ter 1S, 2S e três orbitais P, você tem aqueles dois elétrons mais internos, que não estou me importando, mas você fica com quatro estados, cada um desses é um estado SP3. São estados equivalentes em energia, degenerados. E aí, um elétron em cada, favorecido pela regra de Hund, porque está tudo paralelo, ó. Maior SP3 possível aqui, que é dois. Pronto. Agora, você tem quatro elétrons querendo casar com quatro elétrons de outros átomos. E aí pode ser um elétron de um átomo de hidrogênio casando aqui, né? Acho que vou mostrar aqui, né? Casa um aqui, um outro hidrogênio aqui, um outro casa com esse, outro casa com esse. No fim, você tem quatro pares fazendo as ligações do metano. E as combinações lineares estão aqui, ó. Tudo entra em proporção 25%. Você tem 25% de estados S e 25% de PX, 25% de PY, 25% de PZ. Tá? Na combinação. Então, se você ficou com quatro estados SP3, isso, se você olhar os sinais, a hora que você soma o orbital que é máximo para frente, máximo para direita e máximo para cima, vai te dar um máximo nessa região magenta aqui. Na outra possibilidade, a hora que você tem S mais, menos, menos, é máximo para frente, para esquerda e para baixo. É para cá. Nesse canto do cubo. Depois, no terceiro, quando você tem o menos no PX e no PZ, você tem máximo para trás, para direita e para baixo, que é aqui. E o último é aqui. A hora que você junta esses quatro orbitais, seus quatro orbitais SP3 do carbono hibridizados, aí você só juntar um átomo hidrogênio aqui, outro átomo hidrogênio aqui, outro átomo hidrogênio aqui, outro átomo hidrogênio aqui, nas pontas desses balões magenta aqui, e você forma... Opa! Cadê o desenhinho do metano? Cadê o desenho? Aqui. Está vendo que está nas pontas do cubo, exatamente nas direções que eu mostrei para vocês. Então, você ficou com quatro orbitais, mas não eram aqueles que você tinha originalmente. Aqueles quatro se misturaram para dar exatamente aqueles quatro orbitais que se ligam nos quatro hidrogênios, por exemplo, para formar o metano. Não é só o metano, qualquer coisa onde o carbono é tetravalente. Essa que é a mágica. A mágica é uma mistura. A mágica é uma mistura que ou vai para cá, ou vai para cá, ou vai para cá, ou vai para cá. É o desenhinho e os sinais. Você acompanha com calma. A mesma coisa pode acontecer na molécula de nitrogênio, na molécula de oxigênio. Por quê? Porque o nitrogênio, ele é assim, ele tem sete, o átomo tem sete. Está aqui. Dois no 1S, dois no 2S, três no 2P. Quando ele vai formar a molécula, ele hibridiza exatamente esses aqui. Só que aqui tem cinco elétrons, tá? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Ele hibridiza o orbital S com os três orbitais P. Um está ocupado, completo. Aqui não pode pôr mais nada. E sobraram três. Três equivalentes. Essa... Você vai falar assim, mas por que vai fazer isso se já tinha três aqui? é que desse jeito é menor a energia. Os elétrons 2S ficam mais longe dos elétrons 2P e a repulsão entre os elétrons é mínima. Deixa eu desligar essa danada dessa campainha aqui do celular que está me irritando. Pronto. Desligou. E aí você tem a amônia, né? A amônia, que é o NH3, que está aqui, você tem os três orbitais P que você pensaria que fossem assim. Um com o PX, um com o PY e um com o PZ. Três ligações a 90 graus, porque o PX, o PY, o PZ ligam a 90 graus, né? Os três eixos são ortogonais. Você esperaria que a amônia fosse assim. Mas ela não é assim. Ela é tortinha, que nem está aqui. Os três elétrons aqui embaixo que estão nos orbitais híbridos ficam mais longe daqueles dois que estão no orbital mais já ocupado, que são, está vendo? Que tem dois pontinhos aqui em cima. É assim que eles ficam mais longe entre si e diminui a repulsão entre os elétrons da molécula. Você acaba hibridizando aqui. Quatro, ficam quatro orbitais SP3, um já está ocupado por dois elétrons, sobram três que vão se ligar aqui, no caso, a três átomos de hidrogênio. Então, os lobinhos pequenininhos, não sei se vocês... Eu vou mostrar no outro desenho, no próximo slide. Opa, fui para trás e vejo para frente. Ainda a amônia, aqui o orbital que está já ocupado inteiro e aqui os três que estavam hibridizados. E a estrutura piramidal com aquele ângulo que deveria, que você esperaria que fosse 90 graus, mas não é. Então, isso está explicado aqui no slide 38, exatamente a hibridização do nitrogênio. E aí, como é que a gente representa esses orbitais híbridos? Então, eu falei, fiz a pergunta no ano passado, o pessoal gostou? Vou usar o mesmo exemplo que eu fiz para a turma do Matheus, vou usar para vocês, vamos ver se vocês gostam. Então, a hora que você faz a hibridização de um S com um P, você cria um híbrido. O híbrido, você tem que entender o desenho, tá? Ele é pequenininho aqui, grande aqui. Pequenininho aqui, grande aqui. Então, esses são dois orbitais híbridos, S e P. Então, parece bexiga que se amarrou e a pontinha do biquinho está ou do lado de cá ou do lado de cá. Então, duas bexigas. Aqui, você está fazendo SP2, você está pegando S, que é o cinza, o PX e o PY, você está juntando três bexigas. Tá? A primeira, dá tudo num nozinho aqui no meio. Tá? Essa parte aqui embaixo faz parte dessa bexiga. Esta parte faz parte dessa bexiga e este aqui faz parte dessa bexiga e você tem uma simetria aqui que é 120 graus. E quando você faz hibridização do S, que é o cinza, positivo, tá vendo? Com o PX, PY, PZ, você está juntando quatro bexigas. São quatro orbitais idênticos que são chamados SP3. Tá? unidos aqui a bexiga 1, a bexiga 2, a bexiga 3 e a bexiga 4, como naqueles desenhinhos magenta que eu acabei de mostrar para vocês. Então, isso são as bexigas. Mas, quando você faz a hibridização de um S com um P, né? Só, aqui a bexiga com a birote aqui embaixo, isso aqui mais parece caju do que do que bexiga. Então, eu não sabia, perguntei para os alunos o que vocês preferem, chamar de bexiga ou de caju? Mas, esse desenho aqui é o mesmo desse aqui, tá? Você tem o orbital, o birotinho e a bexiga. Só que, aqui, a bexiga ficou mais gordinha, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui você somou, né? Você somou mais com mais, dá mais, tá vendo? Uma coisa que você reforçou. E a parte de baixo é uma parte que é toda positiva somada com uma negativa, então, murchou, deu uma interferência destrutiva aqui. Tá? Quando você somou esses dois, quando você subtrai, é exatamente esse, menos esse, dá o birotinho e mais com menos, menos, dá mais, então, o reforço está para baixo. Então, desses dois orbitais, você fez esses dois híbridos, tá? E a mesma coisa no SP2 e no SP3. Aqui mais parece caju do que bexiga, mas a ideia é a mesma. E a geometria está desenhada aqui, triangular ou tetraédrica. Eu acho muito legal e toda a química orgânica é baseada nessas ligações híbridas do carbono. Aí você pode imaginar como é que fica o benzeno, porque são seis carbonos ligados a seis hidrogênios, é muito legal de você imaginar e você até acha a estrutura angular, os ângulos das ligações do benzeno. E o que é mais legal é que essa hibridização de orbitais S com P acontece com outros átomos que estão na mesma família, na mesma coluna do carbono na tabela periódica, que são o silício e o germânio. E é exatamente essa hibridização que vai dar a valência 4 do silício e do germânio, que nos permite todas as aplicações de silício e germânio em semicondutores, que é o que a gente vai estudar no capítulo de sólidos. Mas, por outro lado, você pode aventar a possibilidade, já que o silício e o germânio são tão parecidos com o carbono, a ponto de fazerem as mesmas hibridizações, e o carbono é a base da química orgânica, será que nós não podemos fazer uma química orgânica, entre aspas, baseada em silício em vez de carbono ou em germânio em vez de carbono? Então, são coisas que os experimentais têm que conseguir fazer, essas ligações são, em vez de fazer metano com carbono, fazer com silício, com germânio, e começar a construir moléculas que tenham propriedades que possam ser exploradas em alguma aplicação prática. Então, toda a parte de semicondutores é baseada nessa engenharia de você ficar mexendo nos átomos e construindo, então, compostos mais complicados. é muito legal. Isso aqui é só para dar um chamar, achar um, mostrar que é interessante isso, né? Vocês veem em química, acham que é chato, mas eu acho, assim, super interessante, porque tudo isso é mecânica quântica e é combinação de coisas que você conhece. Então, você vai combinando, vai compondo e formando novos compostos, né? Muito bem. Então, eu acabei agora, até aqui, deixa eu dar uma pausa, vou tomar um copo d'água, até aqui, eu estava falando de ligações que são ligações baseadas em pares de elétrons, né? Você tem os orbitais, você põe dois elétrons, um de cada átomo, tem que ter um com o elétron com o spin para cima, outro com o spin para baixo, formando aquilo que a gente chama um par, que é responsável pela ligação covalente. Mas existem outros tipos de ligação, então, os próximos slides aqui são poucos slides, são dez slides apenas, são para mostrar para vocês que existem outros tipos de ligação. Então, além da ligação covalente, essa ligação, essas ligações são as ligações iônicas, tá? E, infelizmente, você sabe, vocês já sabem, já falei isso para vocês, na prática, a teoria é outra, né? Ou seja, a teoria é tudo muito bonito, mas prático, real, o que existe é um pouco mais complicado do que a nossa imaginação desejaria que fosse, né? Então, o que acontece é que muitas vezes os compostos não são puramente iônicos, não são puramente covalentes. Então, tem mistura disso também, né? Você fazer um composto que a ligação é só parcialmente iônica, parcialmente covalente. como é que você sabe isso? Você sabe medindo, medindo, não tem como, você não vai fazer isso teoricamente, você mede, aí vê que não é aquilo que você esperava e fala assim, ah, então a ligação não é puramente única, ela é parcialmente única, né? Porque você está se baseando agora na realidade, não na teoria, a teoria na prática são duas coisas diferentes, que nem você lê um livro sobre como nadar, tá? Beleza, você lê o livro, você sabe toda a teoria dos movimentos para nadar, aí te jogam na piscina, você sabe nadar? Não, ainda não, porque a prática e a teoria não são a mesma coisa, então aqui é exatamente o mesmo comentário, né? Então, além das ligações covalentes, que são essas que nós estudamos até agora, que são formadas por um par de elétrons, um de cada átomo, e esse par fica no meio dos átomos que ele está unindo, além disso, tem uma ligação iônica, existe um outro tipo de ligação, que é a ligação iônica, ela é muito comum, por exemplo, é a ligação entre o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, cloreto de potássio, muito comum entre ligações que são de alcalinos com halogênios, porque são os que têm a maior eletropositividade e a maior eletronegatividade, respectivamente. Então, simplesmente, um dá um elétron para o outro, tá? e aí você, um átomo dando, aquele que é muito eletropositivo, que quer dar o elétron, ele dá, o outro é muito eletronegativo, ele quer receber, ele recebe, aí você não tem mais dois átomos, você tem dois íons, dois íons, um íon positivo, um íon negativo, que vão se atrair, acabou, morreu o teu problema, porque aí a atração colombiana dá a ligação que você dá, a cola que você precisa para juntar os dois átomos, tá? Então, o aviso está dado, nem sempre as ligações são puramente de um tipo ou do outro. O exemplo que eu vou fazer é o exemplo do cloreto de potássio e o cloreto de potássio, o potássio é um alcalino, o cloro é um halogênio, então, o potássio está louco, para dar o último elétron dele, o cloro está louco para completar a camada P dele, a última camada, então, juntou, entendo assim, juntou a fome com a vontade de comer aqui, né? E o estado dos dois juntos tem uma energia menor do que os dois separados, então, por isso que, por isso que junta, né? Por isso que forma, então, a ligação. Como é que a gente faz essa conta? A gente faz exatamente do mesmo jeito que fez na ligação covalente. Você imagina um potássio lá longe, um cloro lá longe, tá? Então, são dois átomos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar o elétron da última camada, que é um elétron S, né? Do potássio, e vou dar pro cloro. Então, pra eu arrancar, eu tenho que dar pro potássio 4,34 elétron volt. Tá? Essa é a energia que eu preciso dar, dar. Veja que eu comecei com, comecei no estado zero aqui, tá? Comecei no estado zero. eu vou dar 4,34 elétron volt e vou parar aqui no 4,34, né? Pra cima, porque eu tô dando isso aqui. Tá? Então, tá aqui. Ó, vim parar aqui. Então, eu tava no estado átomo-átomo, dei 4,34 pra ionizar o potássio. Então, eu tô, agora, eu tô com uma energia que tá aqui em cima, mas eu tenho o quê? um potássio, um elétron livre, porque eu acabei de ionizar o potássio e o cloro. Agora, esse elétron que tá livre, ele vai ser incorporado aqui. Então, ele vai liberar de volta 3,62. Então, ele vou descer aqui, vou parar em algum lugar aqui. Tô no 4,34, vou descer 3,62 e eu vou parar no 0,72, que tá aqui. Então, eu ainda tô com energia positiva, eu tenho que, no momento, eu tô com K+, e cloro menos. Isso que eu fiz, essa brincadeira nos slides 46, 47 e 48, foi partir dos dois átomos e chegar nos dois íons. tá? Então, agora, eu ainda tô com 0,72 sobrando, eu preciso ligar. O que que vai ligar? É a energia de atração colombiana entre esses dois íons, que tá aqui, ó, no slide 50, a atração, esse aqui é o que nós estávamos calculando, é o que eu precisei pra formar os dois íons, e esse E, X, aqui, é a energia que é devida ao fato de você ter obrigatoriamente que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, tá? Deixa eu explicar pra vocês, porque esse, essa parcela do, da energia é a mais difícil de entender. Essa eu expliquei até agora, né, o que eu precisei pra formar o íon. Então, entre o que eu dei pra formar o potássio mais e o que eu ganhei de volta pra formar o cloro, não zerou de tudo, eu ainda tô com déficit. Então, de qualquer maneira, as duas parcelas a mais, né, esse aqui é mais 0,72, esse mais esse tem que compensar, tem que ser mais negativo do que 0,72, senão não liga. Essa é a atração colombiana e esse é esse termo devido ao princípio de exclusão de Pauli. Qual é o ponto? O ponto que cada um desses dois átomos tem 18 elétrons. Então, eu tenho que enfiar 18 elétrons do potássio, 18 elétrons do cloro, mas a hora que eu começo a pôr um perto do outro, um íon perto do outro, as autofunções começam a se sobrepor. E sobrepor acontece exatamente o que aconteceu no caso covalente. Você vai, sobrepor significa você tem que combinar, combinar orbitais. então, aquilo que estava, esses seis elétrons do P, você vai ter que botar seis elétrons do P do potássio e seis elétrons P do cloro. Você tem 12, mas só cabem seis no 3P. Então, você vai ter que pôr naqueles estados que são de energia maior, não num estado de energia menor. Semelhante ao que você fez, no caso, por exemplo, quer ver? Deixa eu explicar pra vocês em cima do oxigênio, voltar lá pro oxigênio. Que será? Qual será que era o número do oxigênio, hein? Vamos lá, vou chutar. 36. Não, errei. Mas também não tá tão longe. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Oxigênio. Aqui. Olha só. Oxigênio, né? Então, eu tenho oito elétrons. Dois no 1S, dois no 2S e quatro no 2P. Quando você aproxima os átomos, você formou combinações lineares que estão, algumas com menor energia do que você combinou, quer dizer, abaixou, e algumas com maiores. você não consegue enfiar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito elétrons só nos estados que tem energia mais baixa do que esses três. Você tem que botar três pra cima aqui, dois pra cima, perdão, porque não cabem os oito aqui embaixo. Então, você foi pra uma energia acima, é exatamente, por que que você foi pra energia acima? Porque não cabe mais aqui, você já ocupou o kitnet com dois, já ocupou o kitnet com dois, já ocupou o kitnet com dois, agora você tem que pôr no estado antiligante, nos estados que são combinação linear com energia acima do que você combinou. Então, é uma parcela positiva, tá? Uma parcela que favorece a energia maior, não menor. Por isso, vamos lá, 44, éps, 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 por isso que essa energia tá com sinal mais aqui, tá? Então, ao aproximar os íons, as autofunções começam a se sobrepor, só que os estados já estão ocupados, olha, estão todos ocupados com a população máxima. Então, na hora que você vai começar a sobrepor, o elétron tem que ir para os estados que já são mais energéticos. Então, é uma uma soma aqui. E esse é negativo, porque é uma energia de atração entre os dois íons. Então, isso aqui é a energia potencial e tem que ter um mínimo, se não tiver um mínimo, não liga. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá? Essa parcela de exclusão pode ser parametrizada, evidentemente é experimental. Como é que é parametrizado? Nessa forma, ela é da ordem de uma constante dividida pela distância entre os núcleos elevada a décima potência. Então, esse A é pequenininho, 5,4 vezes 10 a menos 8 elétron-volto vezes nanômetro elevado a décima potência. é a parcela, é como você calcula em média essa contribuição da energia de repulsão. E se você desenhar tudo isso, você tem ainda para o cloreto de potássio, tá? Essa linha rachurada é o 0,72, que é o balanço entre o que você teve que dar para criar o potássio e o que você recebeu de volta quando o elétron foi incorporado no cloro. Você vê que é positivo. Então, você tem que abaixar isso aqui, você tem que, o resultado, de hora que você somar todas as coisas, tem que te dar essa curva azul, essa aqui com um mínimo numa certa distância, numa certa energia. Tá, então, o que você vai somar? Você vai somar essa parcela constante, por que ela é constante? Porque ionizar o potássio e ionizar o cloro não depende da distância, isso é arrancar elétron de um átomo e juntar no outro, então, isso é uma reta, que é essa rachurada. Aí, você soma esta reta com a energia potencial colombiana atrativa entre quem? O íon K+, potássio, e o cloro menos. Então, este, essa linha cheia que está aqui, é a linha da energia potencial atrativa entre um potássio e um cloro em função da distância. Então, você tem que somar essa reta rachurada com essa curva aqui, que é nada mais, nada menos, é uma hipérbole, vai com 1 sobre R. E ainda você tem que somar a parte da repulsão colombiana que vem, perdão, da repulsão que vem do princípio de exclusão de Pauli, que aparece aqui, é essa linha azul. Então, somando o rachurado constante, o cinza diminuindo, com o azul, você vê que o azul só é importante quando você começa a aproximar, quando eles estão muito perto, fora isso, ele é zero, quando os átomos, os orbitais não estão se sobrepondo, essa parcela é zero. Então, isso aqui é uma função que cai com 1 sobre R elevado a décima, cai muito rápido, porque daí para de sobrepor. Então, na hora que você soma esta curva azul com a rachurada e com a cheia, o resultado dá este negócio bicudo aqui, com um mínimo aqui, significando que você tem uma distância na qual os dois íons estão em equilíbrio estável, formou uma ligação aí. Pronto. Aqui, o mínimo aqui é 4,4 elétron-volta, a energia de ligação do cloro com o potássio, que também é a energia que você tem que dar para quebrar a molécula, para dissociar, para ficar de novo com o potássio e cloro separados. Há um raio que é, se aqui é 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,25, mais ou menos. 0,25 nanômetros. Essa é a distância de equilíbrio aqui. A mesma coisa vai... Ah, 0,27. Bom, eu li aqui pelo olhômetro, não errei por muito. Só um minutinho, por favor. Então, exatamente isso que eu expliquei dos elétrons, do 2P, perdão, 3P, que estão aqui, quando você tem o íon, você tem o 18 aqui, 18 aqui, 18 elétrons, 18 elétrons, portanto, você tem 6 e 6 no nível 3P, e a hora que começam as orbitais se sobrepor, eles têm que ir para estados de energia maior, porque não pode pôr mais do que é 2 em cada orbital. Então, aqui vai, essa é a mesma coisa agora desenhada não pelo cloreto de potássio, mas para o cloreto de sódio, nosso vulgo sal de cozinha, e você vê que também tem um mínimo, mas é um pouquinho menor, e o poço da energia potencial é mais raso, é um pouquinho menos ligado no sódio. Aliás, está escrito aqui, então, o sódio tem apenas 10 elétrons e o potássio tem 18, então, dá uma diferença nas suas energias. e aqui eu vou mostrar para vocês como é que você sabe se a ligação é de um jeito ou de outro, se é covalente ou iônica, e você faz uma medida do momento de dipolo elétrico da molécula. Veja, se for uma ligação puramente iônica, por exemplo, você tem, vamos lá, caneta, peraí, vou pegar a caneta aqui, caneta. Por exemplo, você tem o K mais e o Cl menos, eles estão a uma certa distância, tá? Digamos que essa distância é R0, são dois íons, né? Então, é E mais, uma carga do elétron positivo, negativa aqui, uma carga do elétron negativa aqui, tá? Ou seja, a falta de um elétron aqui, um elétron a mais aqui, tem um momento de dipolo aqui, né? Que é um P, estou chamando de P, o momento de dipolo elétrico, que é a carga do dipolo vezes a sua distância. se fosse uma ligação puramente iônica, a hora que você medir o momento de dipolo elétrico, tem que dar a carga do elétron vezes a distância de equilíbrio que você achou. Então, no caso do NACL, do sal de cozinha, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes 0,236, que é a distância de equilíbrio aqui, do NACL, é esse mínimo aqui da energia potencial. Então, a estimativa, o chute que você dá para o momento de dipolo elétrico é esse aqui. Aí, você vai medir, o medido é menor, é menor. Se é menor, significa o quê? que uma parte, uma parte disso não é uma ligação entre dois íons. Tem uma parte do composto, você nunca está medindo um átomo, você está medindo um número muito grande de átomos, ou moléculas. No caso, são átomos de cloro e átomos de potássio se ligando. Então, você mede o total e dá três, e você esperava que desce três vírgula setenta e oito, você fala assim, ah, então, a ligação não é puramente iônica, ela é misturada. Ela é apenas três em três vírgula setenta e nove ou setenta e oito aqui, acho que eu errei na hora de digitar, ela é só setenta e nove por cento iônica e ela é vinte e um por cento covalente. Ela é uma mistura dos dois. Isso é a interpretação que você dá para esse valor medido. Não tem nada errado aqui, é só que não é do jeito, a teoria na prática não é aquilo que você sonhou, na prática a coisa é um pouco mais difícil, mais salgada. Então, é assim que você descobre que não é nem tanto ao mar, nem tanto à Terra. É uma mistura dos dois. E, por último, queria mencionar para vocês que existem outros tipos de ligação e isso já foi previsto pelo Van der Waals no século XIX. Então, nós não estamos falando nada que seja muito complicado. Por exemplo, forças entre átomos que, quando você cria um dipolo no átomo, você polariza um pouquinho mais de carga positiva para um lado, um pouquinho mais de carga negativa para o outro, você cria um dipolo. E se isso, se esse dipolo, essa polarização acontece em vários átomos, você pode ter o dipolo, o campo de dipolo de um átomo atraindo o campo, atuando uma força atrativa no outro dipolo. mas agora não é mais ligação entre carga e carga, é uma ligação entre dipolo e dipolo. Então, é uma ligação muito mais tênue, muito mais fraca, ela não é tão possante quanto a interação colombiana comum, simplesmente porque, se vocês já fizeram eletromagnetismo, o campo de um dipolo ele varia, ele cresce com R ao cubo em vez de ser com R ao quadrado. Campo, tá? Ele decresce com R ao cubo, então ele cai muito mais rápido. Isso é o campo de um dipolo sobre uma carga, agora, se faz atuar esse campo sobre uma carga, a força vai cair com 1 sobre R ao cubo. Em vez de cair como uma força colombiana, isso que eu quero dizer. Então, uma força mais fraca do que a colombiana. Então, a força de um dipolo em cima de uma carga. Como está aqui no slide 57, você tem um dipolo, mais que, menos que, uma polarização, que isso aqui são todas, você não pensa num átomo com elétron parado, não tem nada parado aqui, tá? Tudo em agitação. Então, pode, nessa agitação, separar um pouquinho de carga, mais carga positiva, vir mais elétron para um lado e menos elétron para o outro, separar de forma de um dipolo. Esse dipolo faz atuar um campo sobre uma carga, que está aqui, a carga está no ponto A, tá? Esse é o campo que a carga negativa faz atuar na carga, que este menos Q faz atuar na carga, este é o campo que o mais Q faz atuar na carga, e o resultado dessa carga sente um campo, portanto, uma força e vai descer, tá? Então, agora você põe um dipolo na presença de outro dipolo, tá? Que é o que está desenhado aqui embaixo, e você vai ter, então, a força proporcional, é mais fraco ainda, porque é um dipolo atuando num dipolo, aí a força vai com R a quarta, é uma força muito fraquinha, tá? Essas ligações existem, mas são muito tênues, muito pouco intensas, então é muito fácil de você romper moléculas que têm esse tipo de ligação, tá? Bom, acho que agora eu acabei, e esse é meu último slide, né? E eu escrevi aqui que no ano que vem, parece que vai ser muito longe, né? Mas não é tão longe, nós vamos ver uma parte que também é altamente interessante, que não apareceu em átomo, porque um átomo só, vocês conhecem aquela poesia lá do uma andorinha só não faz verão? Então, um átomo sozinho também não faz verão, mas a hora que você põe um átomo na presença do outro, de outro átomo, então, em moléculas tipicamente biatômicas, poliatômicas, os átomos podem vibrar, tá? Os átomos, os núcleos, os núcleos, os núcleos, que até agora eu estava supondo que esses núcleos estão parados. Esses átomos, esse par, vamos pôr dois, eles podem vibrar, podem rodar, então, para a mesma configuração de elétrons, você vai ter uma energia do átomo, de um outro átomo, você vai achar os orbitais moleculares, as energias moleculares, e vai acrescentar energias de vibração, deixa eu mostrar isso para vocês com as minhas mãos, eu sou extremamente extremamente e nesse aspecto eu sou vibrar é fazer assim, vibrar, os átomos estão vibrando, rodar é fazer assim, rodar assim, tá? Então, são energias cinéticas, vibracionais, energias potenciais vibracionais, energias cinéticas, rotacionais, que você vai acrescentar nas energias que você já obteve das configurações, e aí, claro, você vai ter uma riqueza de níveis que você não tinha quando você estava nos átomos, se você tem um átomo só, um átomo só vibrar, você tem que ter no mínimo dois, para um vibrar contra o outro, né? É um movimento resultante de vibração, dos dois, assim, ou de rotação. Então, nós vamos estudar isso, é a última aula de moléculas, vai ser, então, a primeira do ano que vem que eu vou dar para vocês. Pronto, agora eu vou pedir para vocês, mais uma vez, para vocês escreverem os nomes nos, no, no chat para mim, para eu me lembrar depois que vocês vieram, tá? Vocês, os meus pombinhos que vieram na última aula antes do Natal, na última aula desse fatídico ano de 2020, é complicado, viu? Mas a gente está fazendo, está fazendo o melhor que pode. Putz, agora que eu vi sua pergunta, João, por que os picos são nas posições dos núcleos? acho que aquilo é naquele gráfico, deixa eu procurar o gráfico. Esse, esse aqui, João, isso, da densidade, exato, porque você está fazendo para cada átomo de hidrogênio, você está supondo, você tem a posição do próton, do núcleo, e você está desenhando a psi do átomo de hidrogênio, que no caso 1S é uma exponencial, então a exponencial no zero, quer dizer, na posição do átomo, é um, e depois cai. Então, só que é a psi de um átomo de hidrogênio, que tem um bico, e a psi do outro átomo de hidrogênio, que também tem um bico na posição do outro átomo. Então, esses dois bicos são os zeros dos orbitais atômicos, e a hora que você somou, deu, os dois bicos, vão ficar os dois bicos, são duas exponenciais, que na realidade são exponenciais para todo, é em 3D, só que você só desenhou aqui em duas dimensões, porque você não consegue desenhar em 3D. Então, é a exponencial, se você pensar no orbital, no psi, um S do átomo de hidrogênio, você desenha em torno de cada átomo, em cada núcleo, um orbital S, que é uma exponencial, tem um monte de constante aíada, mas é uma exponencial. Então, para a direita é S, é exponencial, para frente, para trás, para cima e para baixo, só que eu não consigo desenhar isso. Então, nas 3D, você teria que desenhar em 4D, e você não consegue. Então, você desenha em duas dimensões espaciais e o terceiro eixo fica a densidade. Então, é exponencial, isso aqui é os dois picos, para qualquer lado que você andar da posição do núcleo, cai exponencialmente. Tanto aqui quanto aqui. Yes! Beleza! Beleza! Então, você vê que o bico está exatamente onde está o átomo do hidrogênio lá embaixo. A posição do bico é a posição do núcleo. e ficou uma cela, ficou que nem uma cela aqui de cavalo, o assento é onde está a densidade dos elétrons. Complicado, não é, de imaginar, mas é muito legal. Beleza! Mais dúvidas? Mais dúvidas? Eu fiquei pensando que a senhora mostrou que tem ligação de polo de polo, e essa pessoa estava comentando da ligação iônica. Eu fiquei pensando, por exemplo, a gente estava trabalhando com o potássio e o cloro, mas, tipo, numa ligação iônica, a própria interação entre eles não produziria também uma ligação de polo de polo? Não, não. É de polo de polo, você tem dois de polos. Você tem dois de polos. O que eu pensei foi assim, a interação entre os dois, entre o cloro e o potássio, não produziria uma polarização no próprio, em cada um deles se formaria dois de polinhos? E aí, uma porcentagem de ligação... Não, não, não. Não, não. Peraí, não. Não porque é um íon. Veja lá. Pensa nos prótons do potássio, nos 19 elétrons do potássio. Tem 19. Arranca um, ficou 18. Então, você tem o quê? O núcleo do potássio e 18 elétrons em volta. Mas esses elétrons estão todos ali, em volta. Formou um íon, não formou um dipolo. porque você tem 19 prótons e 18 elétrons. Entendi. Então, não posso... Não é um dipolo. Ah, tá bom. Você pode pensar, mas aí... Peraí. Peraí, peraí. Eu sei, eu acho que eu... É que você não tem... Um dipolo, ele é mais... Ele é concentrado. A separação da carga... Como é que eu poderia... Quando você fala num dipolo, você está pondo toda a carga positiva de um lado, toda a carga negativa do outro. Você tem mais de um lado, menos do outro. Isso é um dipolo. se você pensar... Se você pensar numa bola de futebol, a metade de cima da bola carregada positiva, a metade de baixo negativa, isso é dipolo. Mas você não tem isso no íon, porque os elétrons estão em volta toda. Então, no líquido, no resultante, você tem o quê? 19 prótons, estão 19 cargas positivas, e 18, mas esses 18 estão ali em volta do átomo. Então, é uma carga positiva. Entendi. Então, por mais que possa ter algum desequilíbrio em algum momento, não é o suficiente para eu me falar que são dois dipolinhos. Pode ter, sim. Pode ter um desequilíbrio, mas é... Que lindo, senhor. Que lindo. Sim, porque não é uma coisa estática. O mais legal é o seguinte, Daniel, que a natureza, o real é mais... Eu não digo complicado no sentido pejorativo, ele é mais interessante, porque, às vezes, a gente não pensa nas possibilidades, porque você fala assim, ah, é simples, é simples, pá, pá. E aí você vai fazer a medida e você fica surpreso em ver que existem outras possibilidades que você nem tinha pensado, não tinha aventado. Então, de fato, eu não vou falar para você que não, da mesma maneira que você tem uma ligação que é um pouquinho covalente, um pouquinho iônica, parcial, que ela não é perfeitamente iônica, isso que eu estava falando para você é mais no sentido de perfeitamente iônico. Mas nem isso é. Você viu que no sal de cozinha era 79% iônico e 21% covalente. Essa, para mim, é uma coisa assim, como é que pode, uma ligação ser meio a meio? É porque ela é mais complicada, nós estamos fazendo modelos para descrever uma ligação entre átomos e os nossos modelos não dão conta de todas as possibilidades que a realidade prevê. Prevê não, acontece na realidade. Nós estamos tentando cercar o frango aqui. Mas é legal, é legal. Entendi, professor, é bem legal. É legal, não é? Vocês precisam... Agora, pega o seguinte, eu vou disponibilizar, eu acho que a Lidiane só consegue pôr na página amanhã, mas tem esses vídeos da hibridização que são lindíssimos, ele faz, ele mostra, eu não sei fazer, deixa eu ver se dá tempo de mostrar, já que está acabando o tempo, mas tem os links, os filminhos são muito legais de assistir, os desenhos, eu tenho... A minha intuição sempre é muito baseada no desenho, o desenho me ajuda, tá? Então, por isso que eu fiz aquele... Copiei, achei lindo aquele desenho com os orbitais híbridos em magenta, porque mostra direitinho que está a direcionalidade da coisa. E aí você, pela primeira vez, começa a imaginar por que o metano é CH4. Bom, aprendi isso no colegial, aprendi, claro, aprendi hibridização, mas eu não enxergava isso na mecânica quântica, até estudar molécula de carbono e os orbitais híbridos. Então, na hora que você hibridiza, você fala, pô, que lindo, entendi o metano! E você fica super contente porque você entendeu o metano, grande coisa, mas é legal, porque você faz a combinação dos orbitais S, P, como você fez... Só relembrando vocês, a parte angular é sempre a mesma, a parte angular é como a parte do hidrogênio. Então, tem os orbitais S, P, D, F, isso é uma parte constante. Então, isso se explora, assim, ao máximo. Eu acho super bacana. Então, eu queria passar para vocês isso, porque eu acho muito legal. Beleza? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Não dúvidas? Tá bom? Então, queridos, um Feliz Natal para vocês, uma ótima entrada de ano. Deixa eu parar de gravar, porque isso não precisa gravar. E aí depois... Obrigado.